Música Para esse momento, vamos trabalhar com os conceitos de patrimônio cultural a partir dos autores Rocha e Monarch Tiersky e memória social a partir de Pollack. Para Rocha e Monarch Tiersky, a cultura é uma trama de significados compartilháveis provenientes das relações sociais e uma de suas abordagens está relacionada ao patrimônio cultural como fortalecimento da ideia de pertencimento e apropriação de um lugar, pois patrimônio cultural é um legado de experiências vividas coletivamente ou individualmente, que são de conhecimento do passado, de lembrança, pertencimento e identidade. Os contextos sociais da construção trazem um sentimento de pertencimento, de visões semelhantes de uma história e uma memória social. O patrimônio cultural, segundo Rodrigues, são provas de experiências vividas que servem para conhecer o passado, ampliação do passado, ampliação do sentimento de pertencimento de um espaço, compartilhamento cultural, fortalecimento de grupo compondo uma identidade coletiva. O patrimônio cultural é um mediador entre o ser humano e as práticas sociais, pois é um lugar de memória, um mediador entre o passado e presente. Assim, para Cardoso, o que se busca hoje nos lugares de memória são signos visíveis do que costumávamos ser. É tentar descobrir o que somos pela constatação do contraste com o que já não somos. Como se se almejasse um lampejo de revelações indicador de uma identidade que não achamos, o que tornaria manejável nossa relação com o mundo, que, movendo-se rapidamente demais, nos faz perder pontos de referência. Além de retornar significados, valores e sentimentos, principalmente ligados ao lugar, o patrimônio cultural também tem potencial para práticas que representam dinâmicas de capitalismo global, gerando conflitos entre o local e o global. Entretanto, tais práticas também podem reafirmar esses mesmos valores e sentimentos, como é o casmo do turismo cultural, que é a partir da relação do local, turismo e cultura, a uma preservação do patrimônio, que podem ser também representados pela dança, espetáculos, museus, monumentos e locais históricos. O patrimônio cultural pode ser conjuntos de bens artísticos, materiais, chamados de pedra e cal, e também está relacionados ao patrimônio cultural intangível, que está relacionado às práticas culturais, como dança, música, crença, dentre outros. Essas duas categorias não são separadas, pois, quando tratamos de patrimônio intangível, não são meras abstrações, pois necessitam de um suporte físico. Assim, o patrimônio cultural é importante para a preservação da memória social, dos significados e valores, mas também é importante ressaltar que não devemos banalizar como se tudo fosse patrimônio cultural, mesmo sendo importante a constatação de novas culturas e também na sua relação com as questões capitalistas e de consumo. Já a memória social é trabalhada por Pollock, onde argumenta que, inicialmente, a memória parece ser algo individual, íntimo e próprio de uma pessoa. Entretanto, a memória deve ser entendida também como um fenômeno coletivo e social, que é construído coletivamente ou individualmente e submetido a flutuações, transformações, mudanças e mudanças constantes. Para o autor, os elementos constitutivos da memória individual e coletiva são acontecimentos vividos pessoalmente, acontecimentos vividos por tabela, ou seja, pelo grupo ou pela coletividade ao qual a pessoa sempre pertencer, projeção ou identificação com o passado, uma memória quase herdada, memórias são constituídas por pessoas e personagens, memórias também são constituídas a partir de lugares. Esses três critérios, acontecimentos, personagens e lugares, que podem ser conhecidos de forma direta ou indireta, estão relacionados a fatos que são concretos. O que pode acontecer são transferências de memórias, podendo ser por vestígios datados ou não. O autor, então, faz uma caracterização de memórias, onde a primeira diz respeito à memória seletiva, ou seja, sofre flutuações relacionadas ao momento em que ela é acionada, ou sendo expressa, selecionando algumas coisas em detrimento de outras. A segunda caracterização é de que a memória é um fenômeno construído de forma consciente ou inconsciente, relembrando, excluindo detalhes ou acontecimentos que serão ou não relatados. Em terceiro lugar, temos que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, da relação comigo, entre eu e o outro, da memória afetiva, coerente e moral, psicológico, que dá, que de forma individual ou coletiva, dá a sensação de continuidade, coerência e referência da construção de si ou de um grupo. A memória e a identidade não precisam ser compreendidas como essenciais de um grupo, mas elas podem ser negociadas espaço-temporalmente, podendo gerar confrontos entre memórias individuais em relação à memória do outro. Sendo assim, memória e a identidade podem ser valorados e disputados, tanto particularmente quanto em relação a grupos. É importante enfatizar que o autor dá continuidade ao texto fazendo relações com a história oral, a partir da memória que é socialmente construída de duas grandes guerras. Legenda Adriana Zanotto